A área de proteção ambiental, APA, é uma unidade de conservação geralmente extensa com certa ocupação humana, destinada à defesa da biodiversidade local e à melhoria da qualidade de vida da população. Toda atividade desenvolvida dentro de uma APA está sujeita a regras específicas e deve assegurar a racionalidade e a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais. As APAs podem estar em áreas de domínio público ou privado, devem possuir normas para a realização de pesquisas e de visitação pública e podem ser administradas tanto pela União, por estados ou por municípios, sem a necessidade de desapropriação das terras privadas. Atualmente existem mais de 400 áreas de proteção ambiental no país, que somam mais de 130 milhões de hectares, sendo a maior parte na Mata Atlântica.